O doutor Flávio Irai é o chefe do setor de córnea da Escola Paulista de Medicina. Antes disso, ele tem uma grande experiência em pesquisa, ele ficou um bom tempo no John Hopkins, então fez o mestrado e doutrado dele lá. Tem uma experiência com epidemiologia única, uma das pessoas que mais entende de epidemia no Brasil, fez parte do grande estudo epidemiológico de Wisconsin, ele dá essa aula há muito tempo no nosso curso de metodologia científica, então aproveitem bastante, é uma aula bem didática. E além disso, eu queria agradecer o Flávio, eu tenho muito orgulho de falar isso, é meu sócio, então é um prazer enorme apresentar essa pessoa que é o Flávio Irai. Aproveitem muito a aula e Flávio, muito obrigada pela pronta resposta quando a gente convidou você para dar aula nesse curso. Obrigado, Carol, Jaiter, todos os amigos aí da SBG, Sociedade Brasileira do Alcôme, nome do amigo Augusto aí também, a turma toda, o pessoal do Alcôme assistia a aula sua, a Carol assistia do meu amigo João também, muito bacana. Ainda não assistia do Jaiter e do outro colega lá de meta-análise, mas eu vou assistir também. Eu estou assistindo o curso porque eu estou curtindo, eu estou aprendendo bastante com vocês. Deixa eu fazer meu compartilhamento aqui. Vocês só me confirmem aí que está saindo. Bom, quero agradecer novamente, vocês me deram aí alguns tópicos aí para falar. Eu vou falar então de uma forma mais resumida, mas tentando juntar tudo isso daí para ver se a gente consegue fazer com que vocês entendam qual que é a ideia por trás de todos esses conceitos. É lógico que cada conceito desse cabe uma aula. São conceitos que nós utilizamos muito dentro da metodologia científica, quando a gente vai fazer principalmente o desenho do estudo, a gente vai desenhar os estudos, nós precisamos pensar em tudo isso daí. E depois a gente usa bastante também quando nós fazemos as análises dos trabalhos. Então, o Jaiter, Carol, toda turma aí deve receber um monte de paper das revistas do mundo inteiro para fazer revisão. E a gente tem que ficar pensando em tudo isso daí. Porque são tópicos importantes que acabam influenciando na metodologia. E a metodologia é o coração do estudo científico. E se você faz uma metodologia não muito adequada, os seus resultados são ruins. E se os seus resultados são ruins, a sua conclusão também vai ser ruim. E com isso você pode acabar tendo alguns problemas para defender as suas hipóteses. Então, não vou ficar enrolando muito, porque senão a gente passa o tempo. E, Carol, Jaiter, vocês podem ir me cortando aí. Vocês podem ir me cortando porque eu sou um ser meio perdido aí com o tempo. Mas eu vou tentar falar dentro do tempo aí. Bom, para quem me conhece, a Carol falou, eu dou essa aula há uns 10 anos, umas 5 vezes por ano. E não muda, porque o conceito é o mesmo há muito tempo. E é esse conceito que a gente acaba aceitando mais quando a gente fala de ciência. Então, esse é o meu grafiquinho clássico, que é o E e a setinha D, que é de exposição e doença. Então, essa é uma notação que os epidemiologistas usam muito. Então, quando eles começam o raciocínio de alguma associação que eles vão estudar, eles começam a desenhar um monte de setinha por um monte de lado. E o E é de exposição, como eu disse. Um fator E que está ligado a um fator D, a segunda pergunta que ele faz é, então prova. Então, a gente precisa provar isso daí. Bom, como eu disse, a exposição doença, mas ele pode ser um fator de risco levando à doença, ou um fator protetor levando a uma não doença, ou um tratamento levando à cura. Então, na verdade, o que eu quero dizer aqui é que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, e para quem é médico oftalmologista, por exemplo, tudo que você faz dentro do seu consultório, basicamente no seu dia a dia, são associações. Então, você fica associando fatores toda hora, toda hora, toda hora. Então, quando você prescreve um tratamento, você prescreve um tratamento, por exemplo, para baixar a pressão intraocular, então você faz a associação entre o uso do colírio, aquela droga específica que vai fazer uma ação no olho e vai abaixar a pressão intraocular. Então, você fica associando fatores. Você faz uma refração, você coloca uma lente que vai desviar o raio de luz e vai atingir um ponto certo na retina e fazer aquela pessoa enxergar. Então, você faz uma associação entre outros fatores. E aí eu vou falar um pouquinho da teoria da causalidade. Na verdade, existem inúmeras teorias, né? E uma das teorias mais aceitas dentro do, vamos dizer assim, do ambiente da epidemiologia é essa teoria que eu vou falar para vocês. E como exemplo, eu vou usar o exemplo clássico, que é o exemplo do cigarro causando câncer de pulmão. Então, eu tenho dois fatores, né? A pessoa que está exposta ao cigarro, eu quero ver se ela desenvolve o câncer de pulmão. E essa teoria, que é mais aceita hoje em dia, ela diz o seguinte, ela fala que para você comprovar que o cigarro é um fator de risco para câncer de pulmão, você precisa pegar um grupo de pessoas que fumam, seguir essas pessoas no tempo e observar quantas desenvolvem câncer de pulmão. E você precisa de um outro grupo de pessoas que não fumam, não fumantes, seguir essas mesmas, essas pessoas por um tempo e ver também a proporção, a porcentagem de pessoas que desenvolvem câncer de pulmão. Só que essa teoria, ela fala o seguinte, ela fala que esses dois grupos, o de fumantes e não fumantes, eles precisam ser absolutamente idênticos. Então, são dois grupos que têm que ser absolutamente idênticos. O único fator diferente entre eles é o fator que você está estudando. Então, são grupos idênticos, inclusive no fator tempo. Então, eu brinco que se tem um Flávio aqui dando aula às sete horas da noite, na pós-graduação, precisa ter fumando, precisa ter um outro Flávio do meu lado, às sete horas da noite, dando aula para pós-graduação, não fumando. Então, a teoria diz isso, você precisa ter dois grupos idênticos em todos os aspectos, inclusive o aspecto tempo, cuja única diferença é o fator que você está estudando. E com isso, se você observar, por exemplo, que entre os fumantes, o índice de câncer de pulmão é de 20% e não fumantes 10%, você pode concluir que existe aí uma associação, que pode até ser causal nesse caso, onde o câncer, quem fuma, tem duas vezes mais chances de ter câncer de pulmão. E só para lembrar que esses números aqui são só números para ilustrar o exemplo. Isso aí não são números reais. Então, essa é a teoria. E essa teoria, a gente chama de teoria contrafactual. No inglês, eles chamam de counterfactual. Então, se vocês começarem a estudar essa teoria, é uma loucura. Porque ela tem bases epidemiológicas, ela tem bases estatísticas, ela tem bases filosóficas. E aí, na verdade, eu falo de uma forma super, super, super simplificada. É mais para a gente conseguir entender o conceito. Como eu disse, isso pode funcionar como exposição doença, fator de risco doença, fator protetor não doença. Mas essa associação a gente usa muito também para tratamento e cura. E aí, o exemplo que eu dou, e até em homenagem ao Pé-Turma do Glaucoma, é você usar o maleato de timolol e comparar com o grupo placebo. Então, a teoria fala. Você precisa de um grupo utilizando o maleato de timolol e ver se você tem a diminuição da pressão intracular. E tem um grupo exatamente idêntico em todos os aspectos. A única diferença aí é se ela está usando ou não o timolol. Então, são dois grupos idênticos, cuja única diferença é o fator que você está estudando. Então, você tem o timolol abaixando 30% a pressão, o placebo 10%. Então, quem está usando o timolol tem três vezes mais chances de abaixar a pressão. E aí, você consegue comprovar essa associação. De novo, são números ilustrativos. Isso não é real. Então, essa é a teoria. Essa teoria é uma teoria muito aceita hoje dentro, principalmente, do mundo da epidemiologia. E essa teoria, ela fala que é isso. Você precisa de grupos que são comparados. Você precisa ter esse grupo contrafactual. É lógico que, na prática, isso é impossível. Isso é uma teoria. Então, por isso que existe grupo controle. Então, a primeira lição aqui, quando a gente vai fazer um estudo e a gente precisa comprovar alguma coisa, o ideal é que se tenha um grupo comparador. Então, as pessoas perguntam, nossa, eu preciso do grupo controle? A resposta é sim. De preferência, você sempre precisa comparar as associações que vocês estão tentando comprovar. O problema é que nem sempre essa associação é simples. Não é sempre assim, ah, vou fumar, vai dar câncer. Eu vou usar uma droga X e vai abaixar minha pressão intraocular. Vira e mexe, você vê um outro fatorzinho aqui, que é o C, que a gente chama fator de confusão ou fator de confundimento. Aqui no inglês a gente chama de confounder. Então, esse é um terceiro fator que acaba entrando na jogada também. Então, eu falei da teoria e eu vou falar um pouquinho agora do fator de confusão. Isso é uma associação que é muito comum o pessoal comentar da cirurgia de catarata com descolamento de retina. E é bom que a gente está no meio de muitos oftalmologistas, que é um exemplo mais fácil de entender. Então, eu estava uma vez numa palestra e um dos professores lá do nosso departamento estava apresentando um paper epidemiológico. E nesse paper mostrava que quem tinha feito cirurgia de catarata tinha uma maior chance de descolar a retina. E no meio da discussão, um outro professor perguntou, mas será que descolou mais a retina desse grupo, porque tinham pessoas com alta miopia no grupo operado? Aí todo mundo parou para pensar e esse professor virou e falou, Flávio, explica aí o que ele quis dizer. Então, na verdade, era isso. Se você está operando um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas, ele, por algum acaso, tem alta miopia, eles vão ter uma chance maior de descolar a retina. E essa alta miopia pode confundir essa associação entre a cirurgia de catarata e o descolamento de retina. Ou seja, a alta miopia é um fator de confusão. Isso daí pode causar problemas na hora que você for fazer a sua análise e tirar as conclusões. Então, os fatores de confusão, eles confundem a associação. E eles devem ser medidos nos estudos, porque eles têm que ser controlados durante a análise do estudo. Então, quando você vai fazer uma análise de estudo, você precisa controlar. E como é que eu identifico? Então, por exemplo, se eu sei que uma alta miopia pode também descolar a retina, quando eu for estudar a cirurgia de catarata e a relação dela com o descolamento de retina, uma coisa eu preciso ver se tem alto miopia. Eu preciso fazer a refração, medir o comprimento axial do globo ocular, ver a biometria, etc. Para ver se eu tenho grupos de realmente de alto miopia dentro desse grupo que eu estou operando. Para ver se isso não vai confundir a associação que eu estou estudando. E como é que eu controlo isso? Eu posso controlar no desenho de estudo, quando eu faço a randomização, nós vamos ver mais para frente. Nos estudos caso controle, onde a gente faz o matching. O matching é quando eu escolho um caso com 45 anos e eu pego um controle com 45 anos. Então, o fator idade, nesse caso, não vai interferir. Mas o mais bacana é que o fator de confusão eu posso também controlar na análise. Eu posso, por exemplo, fazer uma estratificação. Então, naquele meu exemplo que eu dei, da alta miopia, como é que eu posso controlar? Eu posso estudar a associação entre cirurgia de catarata e descolamento de retina entre pessoas que têm alta miopia e separar das pessoas normais, que não têm alta miopia. Que têm um comprimento axial ou alguma coisa fora da alta miopia. Então, eu separo. Eu vejo a associação no grupo de alto miopes e eu vejo a associação no grupo normal. Então, eu estratifico. Se sexo é um fator de confusão, eu vejo a associação entre homens, eu vejo a associação entre mulheres. Se idade é um fator de confusão, eu posso ver num grupo mais jovem, num grupo mais velho, estratificar por várias faixas etárias. E aí, quando nós temos vários fatores de confusão entrando na jogada ao mesmo tempo, se eu tiver que ficar estratificando um por um, vai ficar muito trabalhoso. E aí que entram os modelos que nós chamamos de modelos de regressão. Então, esses modelos de regressão são modelos onde a gente consegue fazer o ajuste, o controle de fatores de confusão ao mesmo tempo. Você pode também fazer ajustes de forma indireta, às vezes de outras variáveis, que acabam indiretamente ajustando os fatores de confusão. Então, em alguns estudos a gente acaba fazendo o que a gente chama de análise de sensibilidade, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu sei que na aula da Carol, ela falou um pouquinho desse conceito da medida real, que é um conceito que eu gosto bastante. Então, eu falei da teoria, falei dos fatores de confusão e eu vou falar agora dessa parte da medida real. Então, essa aula, na verdade, eu esqueci de falar no começo, eu vou falar de vários conceitos isoladamente. Então, eu falo de um negócio, acabo, eu falo de outro, mas depois no final eu tento colocar tudo junto. Então, essa brincadeira que eu faço da medida real é o seguinte, eu pergunto, existe uma medida real, por exemplo, da pressão intraocular média do olho direito de todos os brasileiros? Eu faço essa pergunta normalmente em sala de aula, então fica olhando para mim, tipo, o japonês pirou, né? Então, na verdade, assim, essa medida, ela existe, mas ela só vai ser real mesmo, ela só vai existir se a gente examinar todos os indivíduos, todos os brasileiros no planeta. Mas não é só no Brasil, não, você precisa pegar o avião e começar a medir todo mundo no mundo inteiro, porque eu quero dos brasileiros, não falei dos brasileiros morando no Brasil. Então, essa medida real existe, só que é impossível, é impossível a gente conseguir fazer isso daí. E a única exceção que é uma tentativa de você obter medidas reais de vários parâmetros é o censo. E mesmo o censo, ele tem dificuldade de atingir isso daí. Então, o que a gente faz? A gente faz a amostragem. A gente pega uma amostra da população, a gente sempre trabalha com amostras da população e a gente, as medidas que nós fazemos, que nós chamamos de parâmetros, a gente tenta sempre chegar próximo dessa medida real, que ela existe, mas a gente não sabe qual é. A gente tem uma noção, mas a gente não sabe exatamente qual é. Então, quando a gente pega uma amostra da população, a gente tenta, através de parâmetros, obter uma medida que é próxima da real. Então, só para lembrar que a amostragem, a gente sempre seleciona populações de forma aleatória, principalmente nos estudos populacionais, ou nos ensaios clínicos por conveniência, que na verdade são voluntários que têm uma determinada condição e você precisa testar um tratamento ou um método diagnóstico. E eu costumo falar também que quem é craque nisso daí, ou pelo menos tenta ser, são justamente as instituições de pesquisa. E a gente vê isso muito na época de eleições. Então, isso aqui foi do último para prefeito de São Paulo, esse ano vai ter de novo. Então, eles tentam acertar. E vocês podem ver que o N que eles utilizam não é muito grande. E eles têm uma margem de erro que normalmente é de 2%, que é o que o William Bonner fala no Jornal Nacional, com uma margem de erro de 2% para cima ou para baixo. Então, isso tudo são tentativas de você obter a medida real. Qual que é a medida real? A medida real é o que você acaba tendo na eleição. Às vezes erra, às vezes não acerta. E esse objetivo de a gente ter essa mensuração correta é para capturar esse valor verdadeiro ou mais próximo da medida real. E lembrar sempre que as medidas são frequentemente imperfeitas. Então, você tem que minimizar isso daí. Por quê? Porque se você não medir as coisas corretamente, você tem o viés. Então, de novo, falamos da teoria, fatores de confusão, falamos da amostra, da medida real, agora eu vou falar sobre o viés. E o que é o viés? O viés é um erro. É um erro sistemático que é introduzido no estudo. É uma tendenciosidade. E aí, como consequência, o valor encontrado não é o valor verdadeiro. Então, lembra, eu estou querendo atingir um parâmetro, pegar um parâmetro cujo valor é muito próximo desse valor real. Mas se eu introduzir um viés, esse valor do parâmetro que eu vou encontrar, ele vai ficar cada vez mais longe desse valor real. Tá certo? Então, o viés é um erro. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado e minimizar o erro. E o viés, ele pode acontecer no desenho do estudo. Por isso que é importante planejar o estudo. E é por isso que a gente pega no pé de todo mundo e fala. Senta com a turma que sabe de metodologia. Discute a metodologia do estudo. Estuda o assunto. Veja quais são os fatores, quais são os dados que você precisa coletar. Ah, mas eu vou fazer todos os exames de todo mundo. Será que precisa? Será que pode? Eticamente é correto? Será que não vai custar mais? Você não pode aí cortar um pouco do custo do teu estudo se você medir menos e medir certo? Tá certo? Então, no desenho do estudo é importante você planejar. Para você evitar o viés. O mais que você, o máximo que você puder evitar. E na condução do estudo, quando você estiver conduzindo o estudo, é importante você monitorar. Você tem lá o mascaramento que pode ser quebrado, a randomização que pode ser quebrada. Então, você tem que ir monitorando para o viés não acontecer, você não introduzir o viés no meio do estudo. Bom, e quais os tipos de vieses que existem? Existem inúmeros, inúmeros, inúmeros tipos de vieses. Tem viés com o nome de todo mundo aí. Então, se você pegar o nome de alguém na plateia e você botar, você pode arrumar um viés com o seu nome aí se você quiser. Tem um monte de tipo. Eu gosto de, didaticamente, dividir os vieses em dois grandes grupos. Que é o viés de seleção ou viés de informação. Eu acredito que a maioria dos vieses, grande maioria, eles estão embaixo desses dois guarda-chuvas. E são os vieses mais importantes que você vai ter dentro da metodologia. Eles são ou de seleção, normalmente, ou viés de informação. Então, o viés de seleção, quando ele ocorre? Ele ocorre quando da seleção ou recrutamento de participantes do estudo. Então, por exemplo, no estudo transversal, você vai fazer um estudo transversal. Então, você vai tirar uma foto de uma população e você vai... Quer ver a prevalência de uma certa doença. Vamos pegar diabetes. Então, eu quero saber a prevalência de diabetes no bairro de São Paulo. O que pode acontecer? Você pode ter, por exemplo, pessoas que são mais doentes, terem uma chance maior de participar do estudo. Porque eles sabem que vai ter uma equipe médica lá. Quem não trabalha, não está fazendo nada em casa, vai falar, não estou fazendo nada mesmo. Então, eu vou ter uma tendência maior de participar também. Quem tem mais tempo livre. Já o contrário, quem trabalha, já atende a não ir. Então, você pode não ter uma população, vamos dizer, da faixa etária mais produtiva não participando do teu estudo. E aí, você começa a selecionar. Você começa a selecionar as pessoas que participam do teu estudo. E aí, você pode chegar a uma conclusão errada. Simplesmente porque as pessoas que você recrutou, que participaram do teu estudo, elas tinham uma tendência a ser mais doentes ou menos doentes, ou trabalhar ou não trabalhar. Isso pode afetar a prevalência da doença que você está estudando. No estudo caso controle, por exemplo, o problema maior do estudo caso controle, que é aquele estudo retrospectivo, onde você escolhe os casos e depois escolhe os controles para ver fator de risco. O problema é escolher controle. Caso é fácil. Você define, eu quero casos com essa doença. Você tem essa doença, você tem no meu estudo. E o controle? Como é que eu vou escolher? Então, os controles, você tem que ter muito cuidado na hora de escolher. E eles devem representar a condição de exposição da população base. Então, uma forma boa de pensar é, se esse meu controle, ele virasse, desenvolvesse a doença que eu estou estudando, ele seria um caso meu? Se sim, provavelmente ele é um bom controle. Se não, ele não deve ser um bom controle. Então, você tem que tomar cuidado, e eu vou dar um exemplo clássico disso daí, tem que tomar cuidado, senão você pode introduzir um viés de seleção. Estudo de corte, o estudo prospectivo, onde você tem um grupo de pessoas e você segue no tempo, você pode ter, por exemplo, perda de seguimento. Isso acontece principalmente pela sobrevida seletiva. A gente chama de selective survival. As pessoas morrem. E se as pessoas mais doentes morrem com maior facilidade, você tende a ficar com grupos cada vez mais saudáveis. Porque quem é mais saudável, teoricamente, vive mais. E com isso, você ter um grupo mais saudável e ter números aí que não correspondem ao que você está estudando. As prevalências, incidências de doenças que você está estudando. Então, tem que tomar cuidado. E para finalizar, no ensaio clínico, que é o clinical trial, se ele não for randomizado, então você também pode ter um viés de indicação. Você pode fazer com que as pessoas que sejam mais doentes tomem o medicamento que está sendo testado ou vice-versa. E aí você acaba selecionando as pessoas para os grupos que você quer. E aí, obviamente, os resultados que você vai obter não são os resultados mais adequados. O investigador pode tender a prescrever uma melhor medicação para, como eu disse, paciente em pior estado ou até mesmo para um conhecido. Ah, você é meu amigo, esse remédio é novo aqui. Então, você vai lá e toma esse remédio. Bom, em termos de viés de informação, o viés de informação, ele ocorre quando dá coleta de informações do estudo. E quando você vai coletar o dado. Então, é uma outra situação. A seleção é quando você vai selecionar as pessoas para o seu estudo. O viés de informação é quando você coleta as informações do estudo. Você pode ter o viés do observador. Então, por exemplo, quando você faz pergunta de questionário, então, é muito importante você saber fazer essa pergunta. Porque, dependendo de como faz a pergunta, você pode acabar influenciando a resposta do participante. Eu costumo dar esse exemplo que eu tinha um professor nos Estados Unidos que falava que ele tinha um estudo que ele fazia, que ele começou, e ele foi fazer um piloto. E ele tinha quatro entrevistadoras. Aí, uma delas usava umas roupas meio coloridas. Era uma roupa meio esquisita. E ele não sabe porquê, mas o pessoal que respondia para ela respondia meio diferente. E ele tinha certeza que era por causa das roupas que a mulher usava. Era roupa colorida, não era nada muito comprometedor, mas eram roupas coloridonas. Aí ele falou, todo mundo veste branco agora. Ele acha que com isso ele conseguiu homogenizar a resposta melhor das pessoas, não ter nenhuma influência externa. E outra coisa do observador é quando você vai avaliar o desfecho do estudo. Então, você é o inventor de uma droga, revolucionária para glaucoma, por exemplo, e você faz o estudo e você mesmo examina as pessoas. E você, obviamente, sabendo que a pessoa recebeu a sua droga, você vai falando, nossa, mas a sua pressão está uma maravilha. A pessoa que recebeu o placebo ou a droga do grupo comparador, ela fala, não, isso aqui não está muito bom, não. A pressão está alta. E outras variáveis aí que você coloca. Então, você começa a ter essa tendenciosidade. Então, esse é um tipo de viés de informação. E é por isso que a gente tem o mascaramento. Um outro exemplo clássico que é bem bacana é o viés de memória, que a gente chama de recall bias. Então, vocês vão entender, porque esse exemplo é muito ilustrativo. Você tem, por exemplo, mães com crianças que nasceram com algum problema congênito. Então, você faz um questionário para ver fatores de risco durante a gravidez. E a minha pergunta é, você tem mães com crianças com problemas, e aí o seu grupo controle são mães com crianças sem nenhum problema, que nasceram sem problemas congênitos. E aí eu pergunto, se você fizer um questionário para essas mães em relação a coisas que aconteceram durante a gravidez, eu tenho certeza que as mães que tiveram as crianças com problemas vão fazer um esforço sobrenatural para lembrar tudo o que aconteceu durante a gravidez. Sendo que as mães que tiveram filhos normais, provavelmente não vão dar muita bola para o teu questionário. Então, esse é um exemplo de viés de informação que você pode ter. No inglês a gente chama de recall bias, que você tem que fazer esse recall aí da época da gravidez. E aí um outro tipo de viés de informação é se você tiver erros de medida. Por exemplo, se tiver um aparelho descalibrado. Então, se você tiver um tonômetro descalibrado, você pode medir a pressão intracular de forma errada. Então, se o tonômetro está descalibrado em 5 milímetros de mercúrio, para mais, em vez de se medir a pressão 12, você mede 17. E sistematicamente você começa a errar e medir a pressão errada de todo mundo. Isso pode acontecer, por exemplo, com balanças. Você vai pesar as pessoas, se a balança estiver descalibrada, você também pode acabar introduzindo esse erro no teu estudo. E aí, às vezes, dependendo, você erra até na categorização, classificação de doença. Por exemplo, se você medir a glicemia, e você usar a glicemia como um critério de classificação diabetes sim, diabetes não, você pode errar na classificação da doença. Você pode pegar um diabético e falar que ele é um não diabético ou vice-versa. Isso a gente chama de misclassification. Isso daí tem um monte de exercício com números e tabelas que a gente pode fazer para exemplificar o tipo de viésio que isso acontece no resultado final do teu estudo. Bom, isso aqui falando de novo de pesquisa, isso aqui foi uma reportagem que saiu numa veja uma vez, e fala das brechas das pesquisas no Brasil. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, porque na sala de aula isso aqui é impossível enxergar no Data Show. Mas uma das coisas que ele fala aqui é definição de amostra, que é um viés de seleção, da como você define a amostra. O segundo aqui é local de entrevista, que é aquele mesmo princípio que eu falei da camiseta da menina lá colorida que influenciava nas respostas, dependendo do local, isso acaba influenciando, ou a forma como você sorteia o local, como você escolhe o local, então é um viés de seleção. E a elaboração do questionário, a forma como você pergunta, como você elabora o questionário, as palavras, a forma como você coloca, que é um viés de informação. Então, como eu disse, os viéses, na verdade, eles estão embaixo desses dois guarda-chuvas aí. A grande maioria é viés de seleção ou é viés de informação. E aí, para finalizar essa parte de viés, eu queria mostrar para vocês, isso aqui é um clássico dos clássicos dos clássicos, que é esse paper que foi publicado no England Journal of Medicine em 1981, que relacionava o consumo de café com câncer de pâncreas. Então, é bacana porque quando a gente estuda epidêmio mesmo, tem algumas coisas clássicas que o pessoal mostra para a gente. E esse paper, não tem como você não estudar esse paper. Então, esse paper concluiu que quem tomava café tinha uma chance maior de desenvolver câncer de pâncreas. Isso foi publicado até, saiu uma nota no New York Times na época. Só que qual era o problema? O problema é o seguinte, como foi feito o estudo? O estudo caso controle. Então, eles pegaram pacientes com câncer de pâncreas e foram estudar fatores de risco. Aí, como o grupo controle, esse grupo fez o quê? Ele pegou pacientes da enfermaria de gastro. Pegaram pacientes da enfermaria de gastro e foram estudar fatores de risco. Mas qual que é o problema de escolher pacientes da enfermaria de gastro? Se você tem um problema de gastro, um problema de estômago ou de intestino, qualquer coisa, qual que é a primeira coisa que o médico fala para você? Uma das primeiras coisas é parar de tomar café. Então, era um grupo que já não tomava café. Não tomava muito café. Então, ele pegou um grupo que tomava café normalmente e teve câncer de pâncreas e um grupo que não tomava café. Então, isso aí foi um viés de seleção. A forma como ele escolheu o grupo controle fez com que ele concluísse o estudo de forma errada e foi publicado em um dos melhores journals da medicina até hoje. Então, é um viés de seleção. E aí, para continuar as brincadeiras das revistas aí, essa revista Veja, Veja São Paulo, eu nem sei que ano que foi isso daqui, mas já faz tempo, eles falavam que o título era Bye Bye Piauí. que eles falavam que eles pegaram 600 restaurantes, que a Veja falava lá, mostrava os restaurantes de São Paulo, e 300 de 600, 372 forneceram as listas dos funcionários. E eles viram que só 13% dos garçons nasceram em São Paulo ou na região da capital. E ele viu que o lugar que mais fornecia garçons era uma cidade, uma região que chamava Cocais, no Piauí. Então, eu falava que todo... Aí ele já generalizou, ele falou que todo garçom de São Paulo vinha do Piauí. Tá certo? Aí, obviamente, como um bom epidemiologista, a gente vai forçar o que acontece. Na verdade, São Paulo não tem 600 restaurantes. Eles têm 12,5 mil restaurantes, com 52 tipos de cozinha, 500 churrascarias, e aí vai. Então, ele pegou um universo de pequeno, completamente enviesado, e concluiu que todo garçom vinha do Piauí. Obviamente, isso é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso que acontece. Você faz a seleção, acaba tendo uma coincidência lá do povo vindo de uma região do Piauí, e você tende a generalizar isso para o resto. Então, esse é mais um exemplo de viés de seleção. E aí, vamos lá. A gente fala que o ensaio clínico, vocês tiveram a aula do professor Jair, que o ensaio clínico, na verdade, ele é o padrão ouro para você testar, por exemplo, medicamentos novos. Então, essas aulas que nós estamos dando de metodologia científica, está muito bom. A época está muito propícia, principalmente por causa do COVID. A ciência está muito em evidência, principalmente a metodologia. Então, está muito bacana. São vários trials que estão acontecendo. Nós da escola, muitos, eu inclusive, estão participando como voluntário do trial da vacina de Oxford. E a gente é mascarado. A gente não sabe qual vacina que a gente está tomando. E a gente fala que o ensaio clínico randomizado, duplo mascarado, ele é o padrão ouro para você comprovar a eficácia de uma medicação. E aí, eu gostaria de colocar agora, na verdade, todos esses conceitos juntos e responder essa pergunta. Por quê? Então, como é que é o desenho de um clinical trial, de um estudo clínico? Então, você tem a população de estudo, você tem lá os voluntários. Lembra, é uma amostragem por conveniência, porque não tem como você sortear pessoas para um clinical trial. A pessoa precisa ter aquela condição que você está estudando. Então, no estudo de Oxford, por exemplo, eles querem profissionais de saúde que tenham a chance de pegar COVID, porque a gente precisa estar exposto. Então, nós entramos lá. Então, esse é o critério de inclusão. Então, vocês colocam lá o critério de inclusão e tem os critérios de exclusão. Você fala, você entra no estudo, mas pode ser que você não sirva por isso, isso, isso. Então, os critérios de inclusão e exclusão são justamente para isso, para você determinar a tua população de estudo. E aí, entra a randomização. Você sorteia as pessoas para um grupo A ou para um grupo B. Para um tratamento A ou para um tratamento B. E você segue as pessoas no tempo e aí você vai obter um resultado A ou um resultado B. Bom, o que acontece na randomização? E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. A randomização, ela evita o viés por indicação. Então, não vai ter aquele negócio de, ah, você é meu amigo, você está mais doente, então você vai tomar a droga A. Ah, eu não gosto muito de você, então você vai para a droga B. Ah, você é um cara relativamente saudável, você vai para a droga C. Então, você já evita o viés por indicação. Então, lembra, viés a gente precisa evitar. Então, a gente pumba, tira o viés. A outra coisa que acontece, a gente faz um equilíbrio, a gente faz um balanço dos fatores de confusão. Existe um balanço dos fatores de confusão. Na verdade, é um equilíbrio dos fatores de confusão. Então, lembra que eu falei? O fator de confusão, você precisa medir. Você precisa medir. Então, se eu estou avaliando cirurgia de catarata e descolamento de retina, eu acho que alta miopia pode ser um fator de confusão, eu preciso medir. Eu preciso saber quem é míope e quem não é míope na minha população. Se eu acho que sexo é um fator de confusão, eu preciso saber quem é homem e quem é mulher. Certo? Mas quando eu faço a randomização, eu sorteio, a chance de eu ter uma população equilibrada dos dois lados, ou seja, uma porcentagem de homens e mulheres de um lado e uma porcentagem de homens e mulheres do outro lado muito parecidos, é muito grande. Então, os fatores de confusão, eles vão sendo equilibrados entre os dois grupos. E aí tem uma coisa interessante. A gente equilibra tanto os fatores mensuráveis como os não mensuráveis. Porque tem fator de confusão que é difícil da gente medir. Um exemplo, hoje a gente mede, mas é difícil medir a parte genética, o background genético. Então, ele pode ser um fator de confusão? Pode, mas eu não consigo medir, às vezes, de todo mundo. Por questões práticas, por questões financeiras, eu não consigo ficar medindo tudo de todo mundo. Então, o fato da gente randomizar, a gente consegue equilibrar. O mascaramento. Então, quem recebe o tratamento e quem está fazendo o estudo, não sabe o que está acontecendo. Quem está recebendo o tratamento, por exemplo, eu que sou o que estou recebendo a vacina, eu não sei qual vacina que eu estou recebendo. A hora que eu vou falar dos meus sintomas, tudo, a pessoa que está me entrevistando também não sabe o que eu estou recebendo. Então, o mascaramento evita o viés do observador. Então, quem examina não sabe, não sabendo qual tipo de intervenção que foi feita, ele não vai influenciar no resultado. E você, não sabendo o que você tomou, você também não vai acabar sendo influenciado para dar a resposta dos questionários. Óbvio, tem estudo que não tem jeito. Então, se você vai comparar um procedimento X com um procedimento Y, que é uma cirurgia, por exemplo, não tem como. A maioria das vezes a pessoa vai saber que ela vai ser operada. Então, tem alguns estudos, alguns casos específicos, não tem como. Mas, no geral, é isso. Quando você faz esse mascaramento, você evita esses vieses aí. Tanto do observador, quanto de quem realmente fala do participante dando a resposta sobre sintomas, etc e tal, do estudo. Você tem a presença do grupo controle. Então, você tem o grupo comparador. E você tem o fator temporal. Que isso é importante. Na epidemia, a gente sempre fala. Se você quer ter uma associação entre E e D, o fator E precisa vir antes. Ele precisa vir antes do fator D. Não tem como você fazer isso, o fator vindo depois. Não tem como um fator de risco vir depois da doença. Não tem como você tratar depois da cura. Esse tratamento precisa vir antes. Então, tem esse fator temporal. O ensaio clínico permite isso. Você tem um estudo prospectivo. Você começa a coletar dados de forma prospectiva. É longitudinal, na verdade. Então, você vai seguindo essa pessoa com o tempo. E aí, por que ele é o padrão ouro? Por que ele é o padrão ouro? Porque ele é o desenho de estudo que mais se aproxima da teoria que eu falei lá na frente. Tá lembra? Quando a gente estuda a associação causal, quando a gente estuda a associação causal, o pessoal fala que uma das formas de você comprovar é dentro dessa teoria contrafactual. Você tem dois grupos, é a teoria, absolutamente idênticos, cuja única diferença é o fator que você está estudando. O que é o clinical trial? Você tem dois grupos, eles não são absolutamente idênticos porque é impossível, mas são grupos muito semelhantes, cujo único fator diferente é o fator que a gente está estudando. E é por isso que ele é o gold standard. Por tudo isso daqui que a gente falou. Você evita a viés, você balança, tem o equilíbrio dos fatores de confusão, você tem o grupo controle, o fator temporal. Então, você tem tudo que a teoria pede. Tá certo? Então, por isso que ele é o padrão ouro. E aí, para concluir a aula, eu vou falar de duas coisas rapidamente. É um slide de cada um. Tamanho da amostra. De novo, não dá para a gente ficar explicando o tamanho da amostra aqui, que na verdade a teoria é muito mais complexa do que realmente você fazer a conta. Porque a conta, muitas vezes você põe na fórmula e ela sai. Então, a teoria lá fala que você precisa ter dois grupos idênticos. Você precisa ter dois grupos idênticos, cuja única diferença é o fator que você está estudando. Quanto maior, quanto mais gente você vai ter dentro de um grupo, mais homogêneo esse grupo vai ser. Mais homogêneo esse grupo vai ser. E isso daí acontece nos dois grupos. Então, o tamanho da amostra é importante porque a gente lida com o ser humano. O ser humano é muito diferente um do outro. E para você ter um grupo cada vez mais homogêneo, você precisa de mais gente. Então, quanto mais gente você coloca no seu estudo, mais homogêneo fica esse grupo. E mais próximo daquela teoria você aproxima. Óbvio que tem a segunda parte que eu vou falar aí. E aí, outra coisa importante para falar de tratamento da amostra. É muito comum vocês se encostarem no pessoal que gosta de metodologia e falar assim, tá, eu tenho um estudo tal, 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 qual que é meu N? Pessoal, não dá para responder. Não dá para responder. Como é que a gente calcula o N? A gente calcula o N baseado em alguns fatores. Mas o principal fator, e a gente precisa saber, o que você quer achar no teu estudo quando você compara os grupos. Principalmente no desfecho que você está avaliando. Então, você pega o teu desfecho principal, qual que é a medida? É diferença em milímetro de mercúrio, é uma proporção, é uma diferença de média de idade, é uma diferença em espessura de pacometria de córnea, espessura de OCT de mácula, é número de injeções que você faz na retina, e aí por aí vai. Então, essa diferença a gente precisa saber, do desfecho que você está medindo. Eu preciso saber essa diferença, porque é baseado nessa diferença do cálculo. Se você for perguntar, você precisa falar, olha, meu desfecho é esse, eu tenho alguns estudos que me mostraram. Esses estudos mostraram essas diferenças já, porque a gente precisa pegar a variabilidade, precisa pegar o desvio padrão, se a gente for ver uma média, a gente precisa pegar as proporções, as diferenças de proporções. Então, vocês vão apresentar essas diferenças para colocar no cálculo, na equação. Ah, mas não tem nenhum estudo anterior. Ah, e entra o piloto. Um dos tópicos aqui era para falar de estudo piloto. O estudo piloto, uma das coisas é para isso, é para você testar a sua metodologia. Não só testar para ver a parte logística da coisa, para ver se é factível, para ver se dá certo, se é isso mesmo que você vai fazer, se não existe mais nenhuma variável que eu preciso coletar. Mas uma das coisas que o piloto ajuda é incluir, inclusive para calcular o tamanho de amostra. Então, você faz um piloto com poucas pessoas, e aí você faz lá o seu estudo, faz o comparador, você tem alguns parâmetros que você pode utilizar depois para fazer o cálculo da amostra. Só que isso tudo não adianta no ensaio clínico se você não randomizar. E eu brinco com as pessoas que a randomização do ensaio clínico é o segredo do sucesso. Porque isso que é o que garante que os grupos sejam muito semelhantes. Não tem outra forma. Não tem. Se você não sorteia as pessoas entre os dois grupos, você não aleatoriza essa seleção das pessoas entre os grupos, você não tem jeito. Você pode cair num viés. E mesmo randomizando, você pode ter um desequilíbrio ao acaso. O acaso é uma coisa que a gente nunca pode ignorar. E mesmo fazendo uma melhor randomização no mundo, ao acaso, você pode ter um desequilíbrio entre os grupos. Isso pode acontecer. Então, a randomização é o que garante a teoria. Que ela tenta garantir que os grupos sejam muito semelhantes. Cujo único fator é o fator que a gente está estudando. E como a gente randomiza? O ideal é sempre utilizar um método reprodutível. Você sabe que os estudos precisam ser reprodutíveis. Então, se você faz um estudo no Brasil, é esperado que você consiga fazer um estudo na China e que tenha resultados semelhantes. A não ser que a parte cultural, nem a cultural, mas principalmente a genética, seja uma coisa muito diferente. Mas, partindo de que todo mundo é ser humano, a base biológica deve ser a mesma. Então, a gente espera que você encontre esses resultados muito semelhantes. Então, precisa ser reprodutível. E hoje acredita que, inclusive, a randomização precisa ser reprodutível. E uma das formas melhores para se randomizar hoje é utilizando tabelas de randomização. Então, os softwares estatísticos, o STATA, o SPSS, o SAS, eles geram essas tabelas. Você precisa saber o tamanho da amostra, você coloca a estratégia de randomização, simplesmente faz a programação. Quarto botão, você dá a tabela com toda a sua sequência. Fala, o primeiro que você pegar, vai para o grupo A, o segundo vai para o A também, o terceiro e o quarto vão para o B, o quinto vai para o A de novo, o sexto para o B e assim por diante. E aí, ele coloca dentro do tamanho da amostra que você quer. E aí, cai aqui de novo. Então, é importante nós entendermos esses conceitos para a gente desenhar o estudo. É lógico que vocês fazem diversos tipos de estudo durante a pós-graduação. Vocês podem trabalhar com estudo de bancada, em laboratório, com animal, com célula, ou só com reagente químico, ou com algum material. Alguns fazem estudos clínicos com paciente, mas faz um estudo transversal, outro faz um estudo caso-controle, outro um coorte, um ensaio clínico. Não é todo mundo que faz. Mas a teoria do ensaio clínico, ela é muito importante porque ela solidifica todos esses conceitos isolados que nós temos que são importantes dentro da metodologia. E uma vez vocês entendendo esses conceitos de viés, dos fatores de confusão, da importância do grupo controle, da importância do fator temporal, tudo isso daí junto, você consegue desenhar o seu estudo de uma forma melhor. tentando tapar todos os buracos. Não existe estudo perfeito. Não existe. Todos os estudos têm alguma, eu não diria falha, mas tem alguma coisinha que você pode criticar. Existem estudos lindos, existem estudos que são muito ruins mesmo. Mas o que vocês precisam realmente tentar é fazer com que o seu estudo seja o melhor possível para justamente evitar críticas lá na frente. E não só crítica, mas principalmente porque seu resultado seja vale. E sua conclusão seja vale. As críticas vêm porque não tem jeito. Você coloca diante de uma pessoa de fora para avaliar, ela vai tentar justamente achar esses buracos aí. Onde você teve viés, onde você não controlou o fator de confusão, o porquê disso, o porquê daquilo. E é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu não sei se eu estourei muito o meu tempo aí. Tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida também, podem mandar e-mail para mim aí. E eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta para mim, mas eu estou à disposição também. Acho que foi excelente, Flávio. Muito obrigada. Acho que você sedimentou bastante o termo que a gente usou nas aulas passadas. Foi bem esclarecedor. Acho que a gente pode deixar as dúvidas para o final, né, Jaiter? Já que a gente está sendo adiantado na hora. E aí, quem quiser, pode usar o chat ou pode levantar a mão que o Ricardo depois abre o microfone, tá bom? Muito obrigada, Flávio. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Jaiter. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Foi ótima aula. Uma sugestão para todos que estão assistindo é voltar na aula da Carol e voltar na minha aula depois da sua aula e do professor Luiz e tentar aplicar o que está sendo falado aqui hoje. Lembrar e juntar um pouquinho os pedacinhos com o que foi falado das estruturas das duas aulas prévias aí. Muito bom. Isso é legal. Isso é bem legal. Obrigado, viu, gente? Eu estou por aí. Obrigada. Para assistir a aula do Luiz. Bom, agora a gente vai convidar o doutor Luiz Alberto. O doutor Luiz Alberto também é lá da Unifesp, é chefe do glaucoma da Escola Paulista de Medicina. Também dá muitas vezes essa aula no nosso curso de metodologia. deu quando era aluna. Continua dando aí nos últimos anos. É uma aula excelente. O doutor Luiz também tem uma experiência assim unânime em estatística, em epidêmio. Bastante coisa para acrescentar aí para vocês. É uma das pessoas, aliás, o Luiz e o Flávio que estão aqui hoje são as pessoas que eu sempre recorro quando tenho dúvidas de estatística. São pessoas bem acessíveis e muito inteligentes e muito expertos no assunto. Espero que vocês aproveitem aí, pessoal. Obrigado, Carol, pelas palavras. Obrigado pelo convite a você, ao Jaita. Obrigado, ao Jaita. Flávio, eu assisti a sua aula, então você trata de assistir a minha aula também. Então, tá bom. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu estou de olho. Então, vou compartilhar aqui a tela, gente. Qualquer coisa que aconteça diferente, é só avisar que a gente tenta acertar aqui. Tá aparecendo. Tá ótimo. Só vamos clicar no modo apresentação. Acho que agora já foi para o modo apresentação, né? Então, a Carol e o Jaita pediram para a gente comentar sobre noções de estatísticas descritivas e inferencial. Logo quando a Carol tinha mandado o título para mim, era só estatística descritiva e inferencial. Pelo amor de Deus, Carol, 30 minutos não dá para falar isso aí, não. Coloca noções só para poder a gente tentar resumir aí e dar a parte básica, né? Senão, não tem a menor condição de dar em 30 minutos isso. Mas a gente vai resumir de uma maneira adequada, né? Então, a gente vai falar hoje sobre população e amostra, os tipos de dados, escalas de misturação, análise descritiva, análise inferencial, e Carol e o Jaita pediram para comentar sobre gráficos, né? Então, a gente vai falar algumas coisas sobre gráficos, né? Então, a primeira coisa já facilitou muito o que o Flávio comentou, né? Que é a história de população e amostra. Quando a gente está fazendo um trabalho, em geral, a gente não pega a população, a gente pega uma amostra de uma população, né? Então, se a gente está fazendo um trabalho sobre glaucoma, você não está imaginando que vai resumir. Você não quer que os seus resultados fiquem restritos somente àquela sua população, àquela sua amostra, né? Você quer que aquele resultado daquelas pessoas que você fez sejam válidos para uma população, né? Para um N maior, que interessa para todo mundo, tá? Então, o ideal para isso é que sua amostra seja aleatória da população de interesse, né? Então, se o seu interesse for pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado, então, você vai pegar uma amostra de pacientes aleatória de glaucoma primário do ângulo fechado. Isso seria o ideal, né? O gold standard da história, tá? E alguns outros conceitos que a gente precisa ter, e agora sim, para a parte de análise mesmo, estatística, é saber classificar os dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, quando a gente está diante de um dado, ele é número ou ele não é número? Se ele não é número, a gente vai dizer que a variável é categórica ou qualitativa, né? Sinônimos aqui. Se ele for número, então, aquilo que você está estudando, aquele dado é um dado numérico ou quantitativo, tá? E dentro dos dados que não são numéricos, são categóricos, a gente pode separar e deve separar em duas divisões, né? Uma divisão aqui chamada de dados categóricos nominais. O que é que é o dado categórico nominal? É quando, por exemplo, uma categoria, a gente não consegue estabelecer uma ordem, tá? Então, a gente não pode dizer se, não pode colocar uma ordem no grupo sanguíneo de A, AB, AB, AB ou O. A gente não pode dizer que um é melhor do que o outro, um é maior do que o outro e assim por diante. Já na categórica ordinal, embora tenham categorias, aqui vamos colocar assim, olha, recém-nascido, primeira infância, segunda infância, adolescente, jovem, meia-idade e terceira idade. A gente colocou algumas categorias, como eu mencionei, desde recém-nascido até a terceira idade e a gente pode colocar uma ordem nessas categorias, é diferente do nominal. Por que é que isso é importante, gente? Porque quando a gente for fazer análise, a depender do tipo de categoria que caiba nos nossos dados vai ser um tipo de análise ou outro tipo de análise. Já quando é número, é numérica ou quantitativa, a gente precisa distinguir entre duas opções. Ou ela é numérica discreta ou ela é contínua. O que é que é uma variável numérica discreta? é quando são números inteiros e não cabe um número entre dois. Vou dar um exemplo. Número de filhos. Você pode ter zero filho, pode ter um filho, pode ter dois filhos, pode ter três filhos, mas você não pode ter 1,5 filhos. Isso não existe. Ou você tem um, ou você tem dois. Você não tem, não cabe um meio aqui nessa história. Já para a variável contínua, então como o próprio nome diz, ela é contínua no sentido de que entre dois valores sempre pode caber um terceiro. Então se a pessoa tem 30 quilos, outra pessoa tem 31 quilos, a gente pode ter uma pessoa entre 30 e 31? Pode. Pode ter uma pessoa com 30,5 quilos. E entre 30 e 30,5? Pode ter? Pode. Pode ter 30,2. E você pode colocar entre dois números, você sempre consegue colocar o número no meio. Aí a variável é dita contínua. Isso vai interessar para o tipo de análise que vai ser feita. E uma situação também especial em relação ao tipo de dado que a gente tem, eu trouxe aqui porque é muito comum para a área que a gente atua, que é a parte de glaucoma, é dado censurado. Então quando a gente faz uns estudos especialmente longitudinales, e a gente às vezes perde o segmento do paciente ou o paciente falece, mas a gente tem os dados até aquele momento que a gente perdeu o segmento do paciente ou que ele faleceu. Então, esse dado que a gente não tem completo, vou dar um exemplo para ficar claro. Eu faço um estudo sobre a sobrevida de uma trabeculectomia. Então eu faço uma cirurgia com a trabeculectomia e coloco lá como critério de falência da trabeculectomia se a pressão ficar maior do que 15 milímetros de mercúrio. E vou acompanhando os pacientes ao longo do tempo. Então no começo está lá 8, 10, e vou acompanhando. A gente sabe que a trabeculectomia tende a falir com o tempo. Alguns pacientes a gente vai voltar em visita, a gente vai medir com 6 meses, deu 18, então faliu. Só que alguns pacientes com 3 meses estavam em 12, depois de 3 meses, com 4 meses o paciente faleceu. Então você não tem a medida dele quando ele faliu. Você tem a medida dele quando ele não está mais vivo, você não obteve mais a medida. Você tem um dado que ele foi censurado. Você sabe que até 3 meses não houve falência, mas o que aconteceu a partir de 3 meses você não tem ideia. A mesma coisa quando o paciente, por exemplo, perde o segmento, o que não é incomum em estudos longitudinais, especialmente quando é longitudinais, vamos dizer assim, com um follow-up mais longo. Então, dado censurado é um dado que a gente não tem, sabe o que aconteceu até um determinado momento, e esse momento pode ser para antes ou pode ser para depois. só que aqui normalmente a gente lida com momentos para depois. Mas você tem, você consegue aproveitar esses dados até aquele momento, última vez que você coletou aquilo. O que aconteceu depois você não sabe, mas você consegue aproveitar os dados daquele paciente. Então, isso vai dar origem a toda uma classe de análise estatística chamada de análise de sobrevivência, ou análise de sobrevida. E aqui vamos para as escalas de mensuração, que é parecido com o que a gente falou de dados. Então, na escala de mensuração das variáveis categóricas, elas podem ser nominais, como a gente colocou lá o exemplo de grupo sanguíneo. Elas podem ser ordinais, como a gente colocou aqui a faixa etária, digamos assim, dos pacientes. Elas podem ser numéricas intervalares. O que é uma variável numérica intervalar? É que existe sentido entre, por exemplo, entre 0 e 10, tem uma diferença de agitação de moléculas na temperatura que é semelhante à diferença de agitação das moléculas de 10 para 20 graus Celsius, por exemplo. E a gente diz que ela é intervalar quando o 0 não significa o 0 absoluto. a gente pode ter valores abaixo de 0. Então a razão, a divisão entre uma coisa e outra não vai fazer sentido, mas a diferença vai. De menos 10 a 0 é a mesma coisa em termos de agitação de moléculas que é o que dá a temperatura de 0 a 10. Mas eu não posso dividir, por exemplo, 10 por 0. Ou dividir menos 10 para menos 20 não é a mesma coisa de menos 20 para menos 30. Por quê? Isso é para diferenciar de uma outra escala de misturação chamada de razão. Aqui eu digo que o peso de 40 quilos é o dobro de 20 quilos, o peso de 80 é o dobro de 40 e a gente tem um 0. 0 quilo é um 0 absoluto. Você não pode ter um indivíduo ou qualquer coisa pesando menos 10 quilos. Não existe. Enquanto, por exemplo, temperatura em grau Celsius você pode ter menos 10 graus e tudo bem. Isso é o que vai fazer a diferença. Então na razão, tanto o intervalo quanto a divisão por isso o nome de razão faz sentido. Na intervalar só a diferença aqui faz sentido. Na ordinal a gente tem uma ordem que faz sentido embora a gente possa até atribuir números mas esse número ele não vai ter sentido por ele mesmo. Eu posso dizer que o recém-nascido é 1 o adolescente é 2 e o indivíduo da terceira idade é 3 mas a distância de 1 para 2 não é a mesma distância de 2 para 3 nesse caso. É isso que vai caracterizar uma variável ordinal e não o que vai diferenciar de uma variável numérica. De novo por que eu estou comentando isso? Porque a análise tanto descritiva quanto inferencial vai depender da escala de mesuração que a gente está vendo dos dados. Então de uma maneira clássica a gente divide a análise em descritiva ou inferencial. O que é a análise descritiva? É você descrever a sua amostra. Então a gente vai ver como é que isso se faz. O que é a análise inferencial? É você a partir da sua amostra ou das suas amostras inferir algo sobre a população de onde veio aquela amostra. Daí a importância da amostra ser aleatória em relação à população. Para poder essa análise inferencial fazer sentido. Então vamos pegar aqui um exemplo de análise descritiva. Então eu coloquei aqui uma população e aqui entenda a população como todos os valores de interesse. Então eu tenho aqui a pressão intraocular que eu coloquei de 25 até 35. Então sexo masculino feminino se o indivíduo fuma ou não fuma e o índice de massa é corpórea. Se é o indivíduo é normal se é sobrepeso ou se é obeso. Cada linha dessa é o indivíduo. Então aqui é um indivíduo que tem pressão de 25 do sexo masculino que fuma e que tem o IMC normal. Vamos aplicar os conceitos que a gente viu antes. Que variável é essa? É uma variável numérica. E que escala de mensuração aqui? Razão. Porque o zero de piu é zero. Não tem menos 10 milímetros de mercúrio. Isso não existe. Então o zero de piu é zero. A razão faz sentido. Que variável é essa aqui? Sexo masculino ou feminino? Nominal. Você não pode dizer se o masculino coloca a ordem masculino é mais do que feminino, feminino é mais do que masculino. Fumar, sim ou não? A mesma coisa do sexo. E dentro das nominais, quando a gente tem somente duas categorias, a gente diz que ela é dicotômica, recebe um nome especial. E o IMC nesse formato que eu coloquei aqui. Não no formato da fórmula. Porque quando é o formato da fórmula, massa, peso da pessoa, massa dividido pela altura ao quadrado, aquilo vai ser um número. Mas o IMC do jeito que eu coloquei aqui, normal, sobrepeso e obeso, ele está no formato ordinal. E aí, dessa população, eu peguei uma amostra aleatória. Então eu peguei alguns indivíduos aqui e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso para poder falar sobre o básico de análise descritiva. Então eu peguei aqui quatro indivíduos dentro dessa população. eu fiz uma seleção aleatória desses indivíduos da população. Então em cima desses indivíduos da população, a gente vai poder fazer algumas análises descritivas. Quando os dados são categóricos, o que é que tem categoria aqui? Sexo, fumo e IMC. A gente vai ver quais são as medidas apropriadas para isso. Quando os dados são numéricos, aí a gente vai ter outros tipos de análises descritivas. Vai ser a medida de tendência central em uma medida de dispeção. Então quando o dado categórico é uma frequência, a gente pode fazer isso em frequência absoluta ou uma frequência relativa. Então, sexo masculino, quantos indivíduos têm um sexo masculino na nossa amostra? Um, qual é a frequência relativa? 25%. Feminino, qual é a frequência absoluta? Três, qual é a frequência relativa? 75%. Mesmo raciocínio em relação ao fumo, mesmo raciocínio em relação ao índice de massa corpórica que aqui eu coloquei em uma categoria ordinal. Então, quando a gente tem dados categóricos, em termos de análise descritiva, o que a gente faz são frequências absolutas e ou relativas. Já quando a gente tem dados numéricos, e aqui a gente tem o exemplo da pressão intraocular, a gente vai fornecer uma medida de tendência central. O que é a medida de tendência central? Qual é a medida dentro daquelas várias dados que a gente coletou que indicam o centro daquilo? Então, aqui se a gente pegar 28, 30, 30 e 32, a gente vai imaginar, olha, o centro pela média, o que é a média? Pegar todos, a gente medica assim, pega o 28, soma com 30, soma com 30, soma com 32 e divide pelo N, divide por 4. Então, a gente vai achar 30. A gente tem a mediana, o que é a mediana? É o valor que metade da amostra está abaixo, metade da amostra está acima, que no caso é 30. O que é que é moda? É o valor mais frequente, então 28, 30, 30, 32, o valor mais frequente é 30. Então, na hora que a gente faz o estudo ou que vai ler o estudo, o autor vai lá e vai colocar uma medida de tendência central. Em geral, vai colocar uma média ou uma mediana. A média e a mediana coincidem quando a distribuição dos dados é simétrica. Dentro da distribuição simétrica, a gente tem algumas distribuições, por exemplo, a distribuição normal ou a distribuição de Gauss. Mas, sendo simétrico, a média e a mediana coincidem. sendo assimétrico a distribuição, ou seja, tem muitos valores maiores ou menores, então vai ser uma simetria para a esquerda, uma simetria para a direita, a média e a mediana não coincidem. E aí, em geral, quando a distribuição dos dados é assimétrica, a gente vai preferir utilizar uma mediana do que uma média, porque a mediana reflete mais o ponto de tendência central, a medida de tendência central. E vamos para algumas observações aqui. Quando você tem um indivíduo que tem uma pressão de 28, outro com 30, 30 e 32, basta pegar uma modificação em valores no extremo que a gente vai modificar a média. Então, bastou um indivíduo em vez de ser aquele 32, ser 44, que a média que saltou de 30 foi para 33, enquanto que a mediana e a moda não se alteraram. O que significa isso? Quando a gente tem valores às vezes com outliers, eles têm uma influência muito grande em cima da média, mas praticamente não vai ter influência sobre a mediana e sobre a moda. Sempre que a gente tem uma medida de tendência central, a gente vai ter que agora dizer qual é alguma medida de dispersão, para saber quanto está espalhado esses números aqui. Uma coisa é de 28 para 32, outra coisa é de, por exemplo, de 15 para 50. Então, vamos ver o que a gente pode utilizar de estatística para poder indicar essa dispersão. A primeira coisa que pode vir à mente é, vou fornecer o menor valor e o maior valor, o mínimo e o máximo, então é 28 e 32. A gente pode dizer também, fazer a diferença do máximo pelo mínimo, então chama amplitude, vai ser 4. A gente pode fazer uma contazinha e verificar a variância. Então, existe uma conta que pega cada valor, subtrai da média, soma esses quadrados, depois divide pelo N ou pelo N-1, se for a população amostra, a gente tem a variância, que é 2,7. A gente pode extrair o raiz quadrada dessa variância, a gente vai ter o desvio padrão, que é 1,6. A gente pode trabalhar com percentis e aqui dentro dos percentis toma destaque o quartil inferior e o quartil superior. O que é o quartil inferior? Que 1 quarto das medidas vão estar abaixo daquele valor e 3 quartos vão estar para cima. O que é o quartil superior? 1 quarto das medidas vão estar acima, 3 quartos vão estar para baixo. Então, o quartil inferior seria 29, porque o 29 estaria aqui, 1 quarto das medidas estão abaixo de 29, 3 quartos estão acima. 31 seria o quartil superior, 3 quartos das medidas estão abaixo, 1 quarto está para cima. Então, o quartil inferior é o mesmo que o percentil 25 e o quartil superior é o mesmo que o percentil 75. Eu também posso fazer a diferença entre o quartinho inferior e o quarto superior e vou chamar de intervalo interquartírico. Então, todas essas são medidas de dispersão. E que, em geral, elas tendem a combinar com a medida que você fez de tendência central. Então, normalmente, quando você coloca a média, você vai ver junto o desvio padrão. Normalmente, quando você vai ter uma mediana, você não vai colocar um desvio padrão, você vai botar ou quartil ou intervalo interquartírico. Porque são medidas que vão, vamos dizer assim, que se combinam e fica melhor como conjunto para indicar como funcionam aqueles dados, como estão distribuídos aqueles dados. E agora a gente vai partir para outra parte da aula, que é de análise inferencial. E aqui eu não quero saber somente da minha amostra, eu quero pegar dados da minha amostra e extrapolar para a população de onde ela veio. Então, é aquela história de a amostragem vinha aleatória para poder eu ter uma inferência estatística. Então, a análise inferencial só vai funcionar se a amostra for aleatória da população. Caso contrário, você vai ter um viés, que o Flávio já comentou na aula anterior. E aqui na análise inferencial, a gente tem duas coisas que parecem que é uma coisa só, mas não é. A origem veio separada, tem um chamado teste de significância e teste de hipótese, que frequentemente aparecem juntos e a gente não percebe a diferença. Mas existe aqui uma diferença sim, nessa história. Vamos lá para a diferença. Primeiro surgiu o teste de significância. O Fisher, então, Sir Ronald Fisher, britânico, foi lá e falou o seguinte, a gente constrói uma hipótese e a gente vai ver, de acordo com os dados que a gente tem, o quanto ele está próximo ou longe daquela hipótese. E qual é essa medida para dizer o quanto ele está próximo ou longe? É o valor de P. Então, vamos lá para o exemplo prático aqui. Eu tenho uma amostra, aquela mesma amostra que eu vi antes. pacientes com pressão de 24 pacientes, um com pressão de 28, 30, 30 e 32. E a hipótese que eu estou fazendo, eu posso inventar a hipótese que eu quiser. A hipótese que eu estou tendo é que a média da P. na população é 29. Lembra? Eu estou com uma amostra aqui. Eu quero saber, com base na minha amostra, qual é a probabilidade, qual é a chance que tem de ele estar mais perto ou mais longe de uma população que tem uma P. e eu de 29. Aí vem lá o valor de P. O valor de P é de 0,31. Então, significa que se a média da população for 29, eu obter essa média aqui, que eu fizer a conta, que vai ser 30, a média aqui. A chance de eu pegar essa amostra e ter um valor igual ou mais extremo que 30, é 0,31. Na verdade, pode ser mais extremo ou menos extremo. No caso aqui, a média é 29 da população e aqui eu estou dizendo que a média da amostra é 30. É o valor que pode ser de 1 de diferença, do 29 para 30, ou de 28 para baixo. Então, o valor disso acontecer é de 0,31. É isso que a gente fizer o teste e vai dar. Tá, e se eu colocar uma hipótese que a média da população que vê essa amostra é 26. Será que essa amostra, essa minha hipótese está verdadeira ou não? Se a gente fizer as continhas com o teste apropriado, vai ver que o valor de P é de 0,02. Ou seja, se a média da população for 26, a chance de uma amostra aleatória, como essa, que obter uma amostra aleatória com 30, é de 0,02. Ou seja, é de 2% de obter um valor igual a 26 ou mais extremo do que 26. Do que, perdão, igual a 30 ou mais extremo que 30. Bom, então a gente viu uma parte que é o teste de significância. Agora a gente vai vir a outra parte que é mais empregada, que é o teste de hipótese. Que aí sim, é o que a gente vê na prática, que é assim, quando o P fica menor do que um determinado valor, a gente muda a hipótese que a gente acredita mais. Então, o teste de hipótese, a gente vai ter uma hipótese nula, vai ter uma hipótese alternativa, e vai ter um nível de significância. Esse nível de significância é que a gente vai estabelecer a priori, que em geral, na medicina, a gente adota o 0,05, ou 5%, e diz, olha, se o P for abaixo desse valor, eu vou mudar a minha hipótese. E que hipótese é essa? A gente tem duas hipóteses, uma hipótese nula, e uma hipótese alternativa. Quando o P fica abaixo de 0,05, e esse nível de significância é dado pelo pesquisador, que em geral emprega esse valor, algumas vezes você pode variar esse valor, mas quando fica abaixo desse valor, a gente vai mudar, vai dizer, não, eu rejeito a hipótese nula e fico com a hipótese alternativa. Se na verdade o P der mais alto do que o valor que a gente estabeleceu com o nível de significância, então o P deu lá, no resultado deu 0,20, a gente deixa de rejeitar a hipótese de nulidade, fica com ela, a gente não abraça a hipótese alternativa. Então, por que tem esse nome de hipótese nula, hipótese alternativa? Por causa disso aqui, hipótese nula aqui, que eu vou dar um exemplo. A média da P de fumantes na população é igual a de não fumantes. Então aqui a gente tem fumo sim, fumo não, fumo não, fumo sim, a gente tem a pressão e só tem esses quatro indivíduos aqui para poder fazer. E lembra, a hipótese é para a população, não é para a sua amostra, porque para a sua amostra não existe, você não precisa calcular T. Se você já está com todos os valores, você vai dizer, se é maior, não é para a sua amostra. O que a gente quer e quando faz os testes, não é para a sua amostra, é para poder saber da população que veio a sua amostra. E a hipótese alternativa é oposto. Então se a hipótese nula é que a média da P de fumantes na população é igual a de não fumantes, a hipótese alternativa é que a média da P de fumantes na população é diferente de não fumantes. Se a gente fizer isso aqui, transformar isso um pouquinho em matemática, quando eu digo que a média de uma coisa é igual a outra, é o mesmo que eu dizer que a média da P de fumantes menos a média de P de não fumantes é zero. Daí é que vem a história do nulo. Então, se uma coisa é igual a outra, se eu subtrair uma coisa da outra, dá zero. E se uma coisa é diferente da outra, se eu subtrair uma coisa da outra, vai ser diferente de zero. Então, em termos matemáticos, a hipótese nulidade é média da P de fumantes menos média da P de não fumantes é zero. A hipótese alternativa é média da P de fumantes menos média da P de não fumantes é diferente de zero. E aí, quando eu fui fazer um teste, empreguei um teste apropriado para isso, deu um valor de P igual a 0,86. E eu disse no meu estudo que o nível de significado que eu adotava, que eu iria adotar é 0,05. Então, no caso, quando deu P, deu acima do 0,05, deu 0,86, eu não tenho condições de rejeitar a hipótese nulidade. Então, eu fico com ela. Então, eu não vou abraçar a hipótese alternativa. E aí, o problema aqui, nessa situação, é que pode vir algumas causas de acerto e algumas causas de erro na hora que a gente faz isso. Então, quais são as causas de erro e quais são as causas de acerto? Então, aqui é na população, se a gente soubesse o valor da população, soubesse que a hipótese de nulidade é verdadeira ou soubesse que a hipótese alternativa é verdadeira. Se quando a gente faz com a nossa amostra e toma a decisão que a hipótese de nulidade é verdadeira e a gente falha ao rejeitar a hipótese de nulidade, ou seja, o P dá maior do que o 0,05, a gente tomou a decisão correta. A outra decisão correta que a gente pode tomar é a seguinte, existe uma diferença lá, a hipótese alternativa é verdadeira, ou seja, existe uma diferença na média da pressão entre o fumante e o não fumante e quando a gente pegou da nossa amostra, a gente rejeitou o H0, rejeitou a hipótese de nulidade, também a gente tomou uma decisão correta. Só que tem duas situações que a gente vai tomar uma decisão que pode ser errada. Então é quando a hipótese de nulidade é verdadeira e a gente rejeitou essa hipótese. O P deu abaixo do 0,05 e não deveria dar. Aí a gente vai ter o erro tipo 1, também chamado erro alfa. Então isso acontece principalmente quando a gente faz múltiplos testes. Daí vem toda aquela coisa de corrigir o valor de P e aí a gente tem várias formas de corrigir, Bonferroni, Sida, Holmes, tem um monte de maneiras de a gente corrigir isso para quando a gente tem muitas comparações, faz muitos testes estatísticos. E a gente pode também ter um erro tipo 2, que é quando a hipótese alternativa é que era verdadeira, mas a gente falhou de rejeitar a hipótese de nulidade. Então a hipótese de alternativa verdadeira é, naquele nosso exemplo, a média da pressão de fumantes é diferente de não fumantes, mas quando a gente foi fazer o valor de P lá deu 0,30. Então não deu abaixo do 0,05, a gente errou. Então é um erro tipo 2 ou beta. Quando é que isso acontece? Acontece especialmente quando o nosso tamanho de amostra não é suficiente. E poder do teste, a gente tem como fazer isso, isso é feito no cálculo do tamanho da amostra, seria a gente ter uma amostra o suficiente e aí vai ter a probabilidade do suficiente, que o poder do teste a gente pode dizer que é 80%, 90%, vai depender do que a gente queira testar. Em geral, a gente adota o poder do teste pelo menos 80% de, se a hipótese alternativa for verdadeira, que a gente tenha a capacidade de rejeitar com a amostra que a gente tem. E tudo isso vai estar onde? Descrito. No final dos métodos, na parte de análise estatística, vai ter o cálculo de tamanho de amostra e nesse cálculo de tamanho de amostra, a gente vai estar lá indicando o poder do teste, assim como o nível de significância. Também, uma coisa que a gente precisa saber de análise inferencial que aparece é o erro padrão. Olha, erro padrão não é a mesma coisa de desvio padrão que a gente viu antes, desvio padrão da amostra. O erro padrão é o desvio padrão da distribuição amostrada no estatístico. O nome aqui é complicado, mas eu vou colocar aqui um exemplo que vai simplificar. Essa frase aqui não é tão feliz assim. E a primeira coisa que a gente precisa saber é diferenciar o que é parâmetro do que é estatística. O parâmetro é o valor da população. A estatística é o valor da sua amostra. Então, a média da população é um parâmetro. A média da sua amostra é uma estatística. Então, o erro padrão é o desvio padrão de alguma estatística, de alguma coisa da amostra que você tem. E que coisa é essa? Pode ser qualquer estatística. Então, aqui vamos colocar um exemplo de uma população. Então, faz de conta que só existem esses indivíduos aqui. E aí, eu fiz uma seleção aleatória, com a primeira amostra disso aqui. Apareceram esses quatro indivíduos. Se for calcular, eu tenho uma média de 29,2, tenho uma mediana de 29,5, eu tenho um desvio padrão. Depois, eu calculei de novo uma amostra aleatória aqui. E aí, saíam alguns valores. Alguns podem repetir ou não. Por exemplo, 28 repetiu. Tudo bem, eu peguei de novo uma amostra aleatória aqui. E aí, eu vou ter outra média, vou ter outra mediana, outro desvio padrão. E aí, vou fazendo isso sucessivamente. Eu tenho uma terceira amostra aqui. Se eu pegar e quiser saber qual é o erro padrão da média, eu vou calcular o desvio padrão dessas médias. se eu quiser saber o erro padrão da mediana, eu tenho que calcular o erro padrão dessas medianas. E a mesma coisa, você pode ter um erro padrão do desvio padrão. Como pode ter um erro padrão do que você quiser em termos de estatística? E a partir do erro padrão é que a gente vai para um outro conceito que precisa saber também na análise inferencial, que é o intervalo de confiança, que é o intervalo que se confia que contém um parâmetro. Em geral, se adota um intervalo de confiança de 95%, que a gente pode, de uma maneira, de uma forma geral, dizer que é uma estatística e como a gente viu, pode ser uma média, pode ser um desvio padrão, pode ser uma mediana, pode ser diferença de média. Vai ser uma estatística mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão daquela estatística. Então, vamos para o exemplo aqui. A média da amostra foi 4, o erro padrão dessa média foi 1, com o intervalo de confiança vai de 4 a mais ou menos 1,96 vezes 1. Então, se a gente for separar isso, 4 menos essa continha aqui vai dar 2,04 e 4 mais essa continha aqui vai dar 5,96. Então, o intervalo de confiança de 95% é de 2,04 a 5,96. Então, eu tenho uma confiança de que a média da população está entre 2,04 e 5,96. Tem chance de eu estar errado? Tem. Quanto? 5%, porque eu adotei um intervalo de confiança de 95%. Eu podia adotar o intervalo de confiança de 99% e aí o intervalo seria um pouquinho mais largo, mas minha confiança seria maior, seria de 99%. A chance de eu estar errando é de 1%. Então, aqui são alguns um exemplo na prática. Então, tem a população que a população é 30,2. Eu não sei disso. Por quê? Porque a gente não pega a população, exceto, por exemplo, no censo que a gente pega a população, que aí não faz nem sentido pegar o intervalo de confiança, mas a gente não tem acesso à população toda de interesse. Mas faz de conta que a gente soubesse. A média é 30,2. Eu peguei uma amostra e achei a média 29,2. E se eu for calcular o intervalo de confiança baseado naquela fórmula que a gente viu, vai ser entre 27,7 e 30,8. Se a gente for olhar, olha, a média contém aqui, está contida nesse intervalo de confiança. Assim como a média está contida nesse intervalo de confiança, assim como essa média está contida nessa outra amostra que é o intervalo de confiança. Só que vão ter 5% das amostras que não vai estar contida, porque o nosso intervalo de confiança é 95%. Outro conceito que a gente precisa ter também de análise inferencial. Quando a gente vê amostras ou grupos, então você tem dois grupos de pacientes. Por exemplo, a gente precisa saber se esses dois grupos de pacientes são independentes ou não pareados ou são dependentes ou pareados. O que é que é independentes ou não pareados? Quando o indivíduo de um grupo, você não dá para ligar aquele indivíduo daquele grupo com outro indivíduo do outro grupo. Vou dar um exemplo na prática. Fiz um ensaio clínico randomizado que metade dos pacientes foi para a trabeculectomia, metade dos pacientes foi para o implante de drenagem. Eu não consigo ligar um paciente da trabeculectomia e associar ele com um paciente do implante de drenagem. Então, eu posso dizer que os grupos trabeculectomia e implante de drenagem são independentes ou não pareados. O contrário é são dependentes ou pareados. É quando você consegue parear um dado de um grupo com um dado de outro grupo. Então, por exemplo, antes e depois de uma intervenção, antes ou depois de utilizar maleato de timolol para os pacientes. Peguei 10 pacientes que não estavam usando maleato de timolol, dei maleato de timolol, medir a pressão antes, medir a pressão depois. Eu consigo ligar um o indivíduo aqui com o mesmo indivíduo depois. Então, aqui os dados são pareados ou são dependentes. Quando a gente não precisa necessariamente ser o mesmo indivíduo, não. Nem ser necessariamente o mesmo olho. Então, às vezes você cria, delineia um estudo que você faz o matching. Para cada indivíduo aqui de um grupo, você vai ter um outro indivíduo do outro grupo que você vai ter que comparar. Então, o matching pode se dar, por exemplo, por idade, raça, e etc. E aí, quando você tem um paciente, um indivíduo de um grupo, pareado com um indivíduo do outro grupo, a gente diz que são dependentes ou pareados. Por que isso interessa? Porque vai interessar qual é o teste que você vai empregar para isso. Então, na hora que você vai escolher qual é o teste que você vai fazer, você precisa saber qual é o dado que você está tendo, qual é a escala de misturação desse dado. Então, você vai ver lá se é um dado categórico, está em que escala? Nominal ou ordinal? Se é um dado numérico, está em que escala? Intervalar, razão, ou de repente é um dado censurado? Qual é o objetivo da sua análise inferencial? É comparar, por exemplo, eu quero comparar trabeculectomia com implante de drenagem, eu quero saber a redução da pressão intraculada, se é semelhante ou não. Eu quero, não, meu objetivo não é comparar, meu objetivo é verificar uma associação. Eu quero ver, por exemplo, na população normal se existe a associação entre idade e pressão intracular. Eu quero saber se existe uma associação. E aqui, como está duas variáveis numéricas, idade e pressão intracular, vai ganhar um nomezinho especial, chamado de correlação. Então, eu quero verificar se existe uma correlação entre a pressão intracular e a idade. Eu não quero comparar, eu só quero ver se tem uma correlação. assim como também eu quero predizer. Será que eu consigo dizer se vai ter minha cirurgia, vai ser bem sucedida, se eu souber qual é o tipo de glaucoma que o paciente tem antes, se eu souber qual é a raça, se eu souber qual é a idade. Então, a partir da pressão que eu tenho do paciente antes, se eu souber a idade dele, qual o tipo de glaucoma e tal, eu consigo dizer se tem uma chance maior, uma chance menor daquela cirurgia funcional ou não? Ou seja, minha capacidade de fazer uma predição, que aí o teste empregado, a análise empregada vai ser outra. A outra coisa que também tem que verificar e a gente precisa ter esse conceito básico, se a gente vai empregar testes que são paramétricos testes ou testes não paramétricos. Testes paramétricos é que exigem que os dados sigam determinados parâmetros. Talvez o mais famoso desses parâmetros que se exige em alguns testes é que o dado venha de uma população com distribuição normal. E aí a gente tem como checar pela amostra que é se aquele dado numérico tem ou não tem uma distribuição normal. Porque se tiver uma distribuição normal, vai ser um teste que vai ser empregado. Então, baseado, juntando tudo que eu comentei agora nos últimos minutos, você sabendo qual é o seu objetivo, por exemplo, descrever um grupo ou comparar um grupo com valor hipotético ou comparar dois grupos ou pariados. E aí eu sabendo a medida que eu fiz se tem ou não, se vem ou não de uma população com uma distribuição gaussiana ou uma distribuição normal. Então, se eu quiser, por exemplo, comparar dois grupos não pareados, eu vou usar o teste de ter não pareado. Se eu quiser comparar dois grupos pareados e a população vem normal, eu vou usar o teste de ter pareado. Ah, a população não é normal, mas eu quero comparar dois grupos. Então, vai cair nessa situação aqui. Eu vou utilizar um outro teste chamado de Men-Wittman. Ah, eu quero comprar dois grupos, por exemplo, mas o teste de ter pareado não se aplica. Eu vou utilizar o Wilcox-Sign-Wake-Test. Então, não, minha variável aqui ela não é numérica. minha variável é nominal e só tem dois valores, sim ou não, sexo masculino ou feminino. E aí vão vir os testes. Faliu ou não faliu? Aí vai vir lá os testes. Que quadrado? Teste Fischer. Eu quero predizer o valor a partir de outra. Aí vão vir as regressões. Eu quero predizer um valor da pressão a partir da ceratometria, da espessura da córnea, da idade do paciente, etc, etc. Você vai vir com uma regressão para poder verificar isso. Não, meus dados, na verdade, estão censurados. Eu quero ver, estou falando aqui, quero ver sobrevivência. Aí vão ser outros testes que vão ser empregados. Então, a regressão, por exemplo, para as análises de sobrevivência, em geral, você vai usar regressão de Cox, que consegue abarcar bem a história dos dados censurados. E agora a gente vai para a última parte que foi pedido para a gente comentar, que é a parte de gráficos. Então, a parte de gráficos, quando a gente vê num trabalho um gráfico, quando você vai fazer um gráfico de trabalho, é para facilitar a comunicação e deve ocupar o menor espaço possível. Então, você não vai fazer um gráfico, por exemplo, um gráfico de pizza que você poderia descrever em uma frase no texto. Não vai fazer sentido isso. E lembrar que o gráfico tem que ser autônomo e complementar em relação ao texto e tabela. O que é que eu quis dizer quando eu falei em autonomia? É que você, vendo somente a figura, somente o gráfico, sem ler o texto, você consegue entender o que ele está dizendo. E o que é que eu quero dizer que complementar em relação ao texto e à tabela? Você não vai colocar um gráfico e repetir as mesmas informações que estão no gráfico em uma tabela. E as mesmas informações que estão no gráfico no texto. Isso não faz sentido. Você está desperdiçando espaço. Você tem que fazer de uma forma que complemente. E claro, se você pegar e for utilizar um gráfico de uma outra publicação no seu estudo, você vai ter que obter permissão em caso de reprodução parcial ou total. Então, os gráficos vão ter uma legenda da figura, então vai estar lá escrito. E o importante do gráfico é essa coisinha aqui para ficar de uma forma mais atraente é o que a gente chama de razão informação tinta. Ou seja, a quantidade de informação dividida pela quantidade de tinta que a gente utiliza. Por exemplo, está aqui, será que eu precisaria dessa retinha aqui em cima dessa outra retinha? Provavelmente não. Se eu tirar essa retinha aqui e essa outra retinha aqui, vai passar a mesma informação. então minha razão de informação tinta vai melhorar, vai ser maior. Então aqui, por exemplo, eu tirei a razão de informação, eu tirei aquele eixo lá na parte superior e o eixo aqui à direita e consegui produzir algo que seja mais atraente para quem enxerga. Então o importante é que cada coisa que a gente coloque aqui no gráfico faça sentido, não perca tempo colocando coisas que não desnecessárias, isso faz atrapalhar. De uma forma geral, evite gráficos 3D, evite gráficos coloridos, evite gráficos que desperdiçam espaço. Então de repente está lá uma figura feita essa aqui, um gráfico de pizza mostrando que feminino foi 40%, masculino foi 60%. Poxa, você gastou aquele espaço para voltar a esse gráfico e você podia escrever em uma frase, em poucas palavras e colocar isso no texto. Não faz sentido fazer um gráfico para isso. Só que tem exceções. Então para a gente que trabalha em glaucoma, a gente conhece isso aqui, essa figura clássica do OATS, do Ocular Repetition Treatment Study, que aqui a gente tem a medida da espessura central corneana, aqui a gente tem a pressão intraocular e aqui a gente tem a probabilidade de desenvolver glaucoma, do hipertensio de desenvolver glaucoma dentro de 5 anos. Então a gente está trabalhando com 3 variáveis, a pressão, a espessura da cornea, a probabilidade de desenvolver glaucoma. E aqui a gente tem um gráfico em 3D que aqui ficou coube bem nessa situação. A gente tem que ter cuidado na hora de utilizar contraste para discriminar. Então a gente tem aqui dois grupos, um grupo fez crosslink e outro utilizou só a riboflavina. E a gente nota aqui que está difícil às vezes a gente no primeiro olhar separar um grupo do outro. Por quê? Porque está muito parecido esse losango aqui com esse quadradinho. Então, na verdade, o ideal é a gente utilizar alguma forma de contraste para discriminar. Então, ao invés de colocar aqui um fechadinho redondinho e outro um losango ou um quadrado, a gente coloca um pretinho fechadinho e o outro com o círculo aberto. Fica bem mais fácil de a gente conseguir identificar na primeira vez que a gente olha. Em termos de psicologia para isso, as maneiras que a gente consegue discriminar melhor é o círculo fechado, pintado de um círculo aberto, sem nada. Depois um triângulo depois um quadrado. Então, na hora, se você precisar separar dois grupos e você tiver a oportunidade de fazer isso no gráfico, utilize os círculos. Se forem quatro grupos, por exemplo, utilize o círculo e o triângulo. E aí, nos seis grupos, vai lá utilizar o círculo, o triângulo e o quadrado. Eixo nos marcadores externos. A gente diz que essa parte de dentro aqui, no gráfico, é a parte nobre. Vamos dizer assim, não coloque esses marcadores aqui para a parte interna. Então, prefira colocar o marcador para a parte externa e deixar mais livre esse espaço aqui que vai facilitar para quem está olhando. Demonstrar quando não iniciar no zero. Então, por exemplo, aqui a pressão intracular estava aqui. Se a gente colocasse o número que viria aqui, seria 12. Mas a gente, para poder não ter aquele artifício de a gente querer mostrar uma diferença grande no gráfico, na verdade, não existe. Você tem que chamar a atenção do leitor para isso e coloca aqui, o que a gente chama de break. Dizer aqui, olha, cuidado que não está começando no zero. Manter proporcionalidade aos dados. Então, aqui, perdão, aqui a gente tem um dado no baseline com um mês, com três meses e com seis meses. Note que do baseline para um mês, a distância, ela é um terço do baseline para três meses. E a distância do baseline para três meses, é a mesma distância de três meses para seis meses. Então, não encurta ou não alonga para poder não causar uma falsa impressão. Então, toma muito cuidado com relação a isso também. Uma outra coisa que também faz parte, se a gente quiser só bater o olho e saber se tem diferença ou não, na hora que a gente tem aqui as médias e o intervalo de confiança, digamos, 95% em cada grupo, se o intervalo de confiança abarcar a média, então o intervalo de confiança de um grupo abarcar a média do outro, isso aqui não vai ter uma diferença estatisticamente significante. Então, se o intervalo de confiança for 95%, o P não vai ser menor do que o 005. Já se os dois intervalos de confiança não se sobreporem, aí a gente tem certeza de que é diferente estatisticamente significante. O valor de P vai ser menor do que o 0,05 se a gente adotar um intervalo de confiança de 95%. Quando fica nessa situação, é um intervalo de confiança que sobrepõe com o outro, mas nenhum ultrapassa a média, nenhum abarca a média do outro, aí não, tem que fazer a continha para ver o valor de P mesmo. Só olhando assim não dá para dizer. Unidades aqui na legenda, então, pressão intracular, colocar lá milímetro de mercúrio, segmento, colocar se há meses, dias, anos, e assim por diante. E como a gente mencionou antes, em relação ao texto, você não vai repetir todos esses dados que estão aqui lá no texto e você só olhando o que está aqui, que é isso que quer dizer autonomia, você só olhando essa figura, você não precisa ir lá para o texto para poder entender essa figura, tendo a legenda e tendo aqui o gráficozinho. Bom, então, para terminar, queria deixar só essa menção aqui para o valor muito difícil, consultar o estatístico depois que o experimento está terminado, se... simplesmente fazer um exame pós-morte, ele vai dizer do que é que o experimento morreu, mas não vai ter como consertar se você mostrar isso só depois. Bom, gente, então era isso que a gente gostaria de comentar sobre noções básicas de estatística descritiva inferencial, então a gente fez um apanhado de tudo e claro, cada tópico desse é um curso à parte. Então, obrigado aí pelo convite, se alguém tiver alguma questão, vamos aqui para responder. Excelente, Luiz, muito obrigada, muito obrigada, super didático. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo perguntando qual a diferença de variância e variabilidade. A variância é uma medida de variabilidade, tá certo? Variabilidade significa que está variando e você vai poder dizer o que é que está... Você pode utilizar várias medidas para poder falar dessa variabilidade. Você pode dizer, olha, o mínimo e o máximo, a amplitude, a variância, aí a variância, sim, tem uma fórmula específica para se calcular a variância. O desvio padrão é uma medida de variabilidade, então variabilidade é uma coisa mais global. A variância é um tipo de medida de variabilidade. Excelente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Queria que a gente abra o microfone para alguém. Não. Jaiter, você quer perguntar alguma coisa? A gente pode encerrar pelo adiantado da hora. Eu acho que a gente pode encerrar. As duas aulas foram excelentes. Eu acho que são aulas, o tempo é curto e são temas que dá para aprofundar muito, né? Qualquer uma das coisas que vocês dois falaram, acho que cada slide de vocês daria para fazer uma aula. Então, o que eu sugiro a todos é que procurem naquilo que tiverem dúvidas ou mais interesse, né? Tenham vontade de ter interesse, né? Procurem ler um pouquinho mais e trazer dúvidas para as próximas aulas e a gente tenta responder na medida do possível, né? E o aprofundamento e o estudo individual é muito importante, gente. Eu acho que esse clareamento que o Flávio e o Luiz deram segue para vocês não errarem, pelo menos na busca, ou até para não errarem na comparação de um termo com o outro. como essa pergunta que houve, né? Variabilidade, variância, quer dizer, as aulas servem já para vocês trilharem caminhos corretos, já não errar logo na saída, não errar na escolha do caminho ou na saída. Então, vocês já tiveram uma base muito boa. Se necessário, como eu disse, voltem nas aulas anteriores. Eu acho que vários conceitos, principalmente da aula do Flávio, a gente falou de uma forma diferente nas primeiras aulas, né? Então, usar os conceitos mais aprofundados deles para as primeiras aulas. E do Luiz, é fantástico, usem para todos os artigos que forem ler ou escrever da hora para frente. Da minha parte, acho que era isso. Muito obrigado a vocês dois. Estou ficando muito feliz com o curso. E é que agradeço o convite, né? Obrigado, Flávio. Quando eu prometo, eu cumpro, eu não sou que nem você, não. Brincando. Estou brincando, Luiz. Obrigado, Carol. Obrigado, Jato, pela possibilidade. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Flávio. Eu acho que para todos os alunos aí é ler tudo isso antes para não chegar no fim do estudo e perder o estudo, como o Flávio falou, uma metodologia mal feita, a gente não consegue salvar o estudo, né? E saber o que perguntar para o estatístico, né? O Luiz e o Flávio, eles fazem estatísticas para quase que o departamento inteiro de oftalmo, não só para glaucoma, não só para córnea. e eu tenho certeza que eles ficam, assim, loucos da vida quando o aluno chega e fala, ah, os dados estão aí, vê se você acha alguma coisa. Não é assim, você tem que saber o que você vai perguntar, né? Para o estatístico e para quem vai fazer suas análises, já tem que pensar nisso antes, né? Eu acho que deu para clarear bastante aí. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, posso encerrar? Boa noite. Boa noite, então. Tchau, gente. Tudo bom. Obrigado. Obrigado.